Criando links para o seu site, ou seja, backlink, o nome de um link que algum site, algum outro site terceiro aponta para o seu, o nome disso tecnicamente é backlink. Eu estou aqui com mais um vídeo de conteúdo para o portal HB, vamos lá. Eu tenho um título aqui, esse aqui é um slide de um curso que eu fiz, é um mapa mental, e eu vou primeiro te dar um aviso. Cuidado com essa história de fonte gratuita, fonte gratuita de tráfego. Fonte grátis, não é bem grátis não, tudo, sobretudo dentro de marketing digital, ou você vai pagar com dinheiro, ou você vai pagar com tempo. Em hipótese alguma, você não vai pagar, isso não existe, ok? No way, não rola. Vamos lá, tem aqui algumas opçõezinhas, eu vou explanar brevemente para vocês aqui. Upload de arquivos em PDF, eu botei por exemplo aqui o script, mas por exemplo, tem o slideshare também. Seria basicamente você, sei lá, você pega algum arquivo, alguma informação, algum conteúdo útil, lógico, e põe isso em PDF. Uma sequência de slides, do PowerPoint, enfim, você monta um PDF. E você põe isso em locais gratuitos, como o script, como o slideshare, entre outros que tem por aí. De tal forma que, nesse PDF, nesse arquivo, vai ter link para o teu site, lá escrito. Só a pessoa passar a ponteira do mouse em cima e clicar, ela vai acessar o teu site. Então isso é um backlink, ok? Então você pode usar essa estratégia também. Você vai fornecer conteúdo gratuito ao mercado e receber backlink por isso, tá? A isso se dá o nome de marketing de conteúdo, ou marketing por conteúdo. Você gera conteúdo para o mercado e o mercado passa a te conhecer, ou seja, você gerou visita. Isso é um marketing, você gerou exposição, jóia? Perfil de rede social. Assim, a gente sabe que, na verdade, o alcance orgânico vem diminuindo bastante, sobretudo em Facebook. Então, dá para usar ainda? Dá, mas não baseia só o teu negócio, só esse aqui não, tá bom? Porque não vai dar certo. Você precisa de uma estratégia mais profunda do que apenas basear a tua divulgação, a tua propagação em rede social, sobretudo se for só o Facebook, tá joia? Yahoo Resposta, você pode chegar lá nesse site, Yahoo Respostas, e vão ter várias perguntas sobre o teu nicho, sobre o teu mercado, tá? Você vai pegar e você vai responder voluntariamente, sem fazer venda, você vai fazer de coração, você vai responder perguntas ali dentro do teu mercado. Isso você faz no Yahoo Resposta. E abaixo do canal Resposta, você bota um link, tá? Um backlink para o teu site, para a tua fanpage, para o teu canal no YouTube. Eu indico fortemente um backlink para o site, lógico, é óbvio, tá ok? Comentários em blogs do seu nicho. Você vai achar outros blogs, ter todo o cuidado para não sair fazendo spam, para não sair fazendo comentário, jogando backlink para o teu site, porque o cara vai ficar chateado, tá? O dono do site, você avisa ele, olha só, meu nome é fulano de tal, eu também trabalho com o mesmo assunto que você. Eu vou comentar aí, eu vou te ajudar, ajudar o teu público também. E, pô, posso botar alguns backlinks, tá? O ideal aqui é sempre pedir autorização, tá bom? Fórum do seu nicho. Aqui, você não tem que pedir tanta, seria a mesma estratégia daqui, ó, ok? Comentário em blog de nicho, seria a mesma coisa. Só que o fórum do seu nicho, você não tem que pedir autorização, via de regra não, porque o fórum, ele é, assim, teoricamente mais aberto e tal, tá? Você não tem que ficar pedindo muita autorização para postar o link do teu site ali, tá? Só não vai botar só o link do site, ó, veja meu site, cara, não funciona, não rola assim. Responde alguma coisa, queria uma questão, queria uma demanda, tá? Ajuda, ok? Primeiro você dá, depois você recebe, jóia? E, finalizando aqui, artigos em blogs do seu nicho. Que seria quase a mesma coisa que isso aqui, tá? Aqui você faz apenas um comentário, você vai no blog, tem um artigo lá, e você entende aquilo, você comenta, ok? E, esses artigos em blogs do seu nicho, você vai também procurar pessoas que trabalham no seu nicho, que tem site e que façam conteúdo. Você, ó, o fórum de tal, meu nome é isso, tal, eu posso te ajudar? A gente pode, eu posso fazer um artigo, você publica aí e joga um link de volta nesse artigo para o meu site? Ah, beleza, aí vai e faz. Então, isso é uma troca de backlink em artigos. Então, assim, tem outras formas, mas, essencialmente, isso aqui foi o que eu vi de mais expoente, assim, tá bom? E é isso, eu fico por aqui, então, só prestando sempre atenção em Quanto mais, com mais qualidade, melhor, tá? Não esqueça qualidade em artigo. Ah, eu vou fazer o artigo com 1.800 palavras, com 2.000 palavras. Cara, e nada é a mesma coisa. Se não tiver qualidade ali, você pode jogar fora, porque não vai servir de nada, só vai te queimar no mercado, ok? Ah, menos 2 backlink, e isso aqui é meio variável, tá? Isso aqui é uma métrica que eu vi de rolar aí na internet, mas você pode, ah, eu quero, sei lá, tem um backlink só, eu quero ter 4, eu quero ter 3. Então, isso aqui é meio que, assim, subjetivo, varia de negócio para negócio, ok? E muito importante, você vai modificar a palavra-chave do link. Você nunca vai poder usar, assim, você pega um artigo, você tem 20 links lá. Se você usar a mesma palavra em cada um dos 20 links, isso vai caracterizar o que eu chamo de keyword stuffing, tá? Você vai ser penalizado, vai ser um efeito colateral contrário ao que você queria, tá? Então, você vai fazer os 20 links com palavras-chave diferentes, tá joia? Então é isso, é o Tom Bezerra, fico por aqui. Se tiver alguma dúvida em marketing digital, já sabe o que fazer. Comenta aqui abaixo ou pede um vídeo. Abraço, paz e luz e te vejo na próxima. Espera só mais um pouquinho. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas, bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback para melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback. Se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse, nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal e te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada para a direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, a segunda se eu não me engano, é do Facebook, azulzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso, conta com o teu feedback, com o teu compartilhamento, paz e luz e até o próximo vídeo.